Antes de irmos direto para o vídeo, temos aqui a novidade, estamos aqui no Discord, essa aqui é a nossa loja, tá? Para quem tiver interesse, tá? Vocês vêm aqui em loja, tá? E tem aqui tudo o que eu utilizo aqui no canal. Desde o meu microfone, que é esse que eu estou utilizando agora, o headset também, tá? Tem suporte, tem aqui o meu gabinete, tem aqui o controle que eu utilizo, a memória RAM que eu comprei, tem aqui a placa também, ó. Tem tudo aqui, tá? E mais algumas coisas que eu vou adicionando, né? Com o tempo, beleza? Então, se vocês tiverem interesse, vai lá no nosso Discord, na aba lojas. Vambora para o vídeo. Salve, salve, rapaziada! Beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez trago para vocês aqui mais um patch para o FIFA 14, rapaziada. Desta vez da galera do FIFA Infinity. Então, vocês estão ligados que a galera do FIFA Infinity, eles não brincam em serviço, tá, rapaziada? Beleza? Vamos para o vídeo. Bom, galera, essa aqui é a versão 1.0 do patch FIFA Infinity, tá? Ó, vocês podem ver, ó, eu coloquei esse menu do FIFA 23, né? Bem bacana também, tá? Então, essa aqui é a versão, tá? 1.0. Vocês estão vendo lá em cima, ó, beta 7.0, né? Digamos assim, né? Tem outras versões, vou trazer para vocês. Tem mais cinco versões que eu vou trazer para vocês, tá? Lembrando que é 2024, tá? Bom, vamos dar uma olhada nas ligas aqui, ó. Vocês podem ver, nós temos o Brasileirão aqui, tá? Mas o Brasileirão em si não está atualizado. Lembrando que isso aqui é um patch gringo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês as ligas que a gente tem aqui, ó. São todas essas ligas e já vou mostrar para vocês os times, beleza? Das principais ligas, né? Eu não vou mostrar todos os times aqui, mas vou mostrar as principais ligas para vocês, ó. É bastante ligue, hein, cara? E tem, né, o nosso querido Brasileirão, né? Série A. Não tem a Série B, por exemplo, não. Vamos lá para a Bundesliga. Vamos dar uma olhada aqui nos times. Esses elencos aqui, eles estão atualizados de 2024, tá? Esses elencos são de fevereiro de 2024, tá? Então, todos esses elencos aqui são de fevereiro de 2024, então vai estar tudo atualizado de fevereiro de 2024. Como eu falei para vocês, trazer patches, assim, que são atualizados já é uma parada muito mais difícil, tá? Então, por isso que não são, não é todas as vezes que eu vou trazer patches aqui super atualizado para vocês, mas vou trazer patches, né? Trazer patches aqui para vocês de diferentes gostos aí, né? Como eu já falei em outros vídeos, tá? E por que eu trago da galera do FIFA Infinity aqui? Para quem não sabe, as séries, né, do modo carreira no FIFA 16 foram criadas no base do patch do FIFA Infinity, tá? E acredito eu, acredito eu, que não tenha nenhum problema, tá? Não tenha nenhum problema. Infelizmente, alguns patches, inclusive até patches pagos, eles têm um bug, cara. Eu não sei o que que acontece, por que que esse patch tem, por que que os patches têm bug, tá? Realmente eu não sei. Se você for jogar o FIFA 14 normal, ele não tem esse tipo de bug, então eu realmente não sei o porquê que isso acontece, tá? Ó, vou mostrar para vocês aqui o nosso querido brasileirão, ó. Os times estão, né, desatualizados, né, galera? Não está atualizado, inclusive divisão, né? Por exemplo, vocês viram ali, ó, Curitiba já não está mais na primeira divisão, tá? Mas, né, como eu falo para vocês em outros vídeos, o foco deles aqui não é América do Sul, tá? Não é América do Sul. O foco deles aqui é Europa, né? Tanto é que a atualização de fevereiro aqui é da Europa. Eu vou ver, né, nas outras... Nas outras... Nas outras partes do patch, né, que tem... Vai ter mais, tá? Vai ter mais. São mais cinco partes aí que você pode instalar aqui. E eu vou ver qual que atualiza um pouco mais algumas coisas, mas tem até junho a atualização, né? Vamos ver se eles arrumam o brasileirão, né? Seria interessante demais. Mas vocês podem ver, né, as ligas aqui principais, né? Vou mostrar para vocês só as ligas principais. Estão aí com os escudos certinhos, tá? Bem legal. É difícil, cara, achar patch para o FIFA 14 é bem difícil, tá? E mais para frente, tá? Eu vou trazer para vocês aí pets, tá? Inclusive para o FIFA 23. Então fiquem de olho aí no canal, tá? Agradeço muito aí o apoio de vocês. Vocês estão destruindo. Eu estou vendo que vocês estão curtindo para caramba os vídeos, tá? Então continuem aí apoiando. Eu vou trazer para vocês um patch aí para o FIFA 23 com o brasileirão, tá? Eu espero que ele funcione no FIFA sem ser original, né? Eu vi o patch lá. É sensacional, cara. Sensacional mesmo. Só que, tipo, vai ser para poucos, né? Porque para rodar um FIFA 23 tem que ter um PC bom, né, cara? Até no meu PC ele trava, né? Até no meu PC, se for querer rodar no meu 80p, ele dá umas travadas monstras, né? Ó, vocês estão vendo aqui na Série A, por exemplo, tem os times aqui também, ó. As logos certinhas. O que a gente tem que fazer aqui, eu aconselho vocês a fazerem de primeira, tá? Pega, vai no modo carreira e simula a temporada inteira, tá? O FIFA 14, ele tem um bug que não deixa você avançar nem simulando. Isso é muito paia porque praticamente torna o jogo inútil. Então, se vocês tiverem interesse em fazer modo carreira, é só vocês pegarem. Primeira coisa, pegou um patch do FIFA 14, quer ver se é bom? Comprou principalmente um patch do FIFA 14? Simula a temporada, entendeu? Simula a temporada porque aí, se você consegue passar a temporada, tá? Se você conseguir passar a temporada, o que vai acontecer é que vai funcionar normal. Então, tipo, se deu erro num jogo, você pega, simplesmente pula a partida e continua, entendeu? Esse bug que eu falei pra vocês não dá, entendeu? Tipo, você simula a temporada, ele fecha sozinho o jogo e acabou. É assim que funciona. Bom, galera, vamos dar uma olhada nos elencos aqui, ó. Vamos pegar aqui na Bundesliga mesmo, nos principais times. Vamos dar uma olhada no elenco do Bayern pra ver como é que tá? Ó, o Manuel Neuer. Aqui, né, lembrando que o foco deles é a Europa, mas eu vou mostrar o Brasileirão aqui também, tá? Ó, o Harry Kane tá aqui também, né? 2024 também, né? Ó, vamos ver o Dortmund. Ó, o Dortmund aqui também. Overais aqui são modificados, né? É claro, né? Eles modificam os overais conforme a temporada dos caras, conforme o desempenho e tudo mais, né? Por exemplo, o Sancho, ele é muito jovem. 82 de overall, é bom. Esse Cobel aqui, ó, foi um excelente goleiro nessa temporada. Tá aí com 88, então é assim que funciona. Fur Kruk, atacante, entendeu? Mas não tem ninguém muito fora da curva aqui não, né? Bom, vamos dar uma olhada no nosso querido Brasileirão aqui, ó. Vamos pegar aqui o Corinthians aqui pra gente ver o elenco do Corinthians, né? Ó, o Cássio ainda tá no gol, Fagner, Félix Torres aqui, ó, Palácios, Gabriel Moscardo ainda tá aqui, Fausto Vera. Eles entendem que não é super atualizado, né? Não é super atualizado, mas por que que eu trago esse tipo de patch pra vocês? Principalmente no FIFA 14, porque é bem provável que não tenha nenhum tipo de bug, tá? Então se ele não tem nenhum tipo de bug, vale muito a pena, por mais que ele não seja atualizado. Porque o que você prefere? Você prefere um patch que não é atualizado, que você vai jogar de boa, não vai dar nenhum problema. Você vai conseguir fazer sua imersão. Tem estádio aqui também, tem estádio. Lembrando, né? Esse patch aqui é pesado, tá? Ele é mais pesado do que o outro que eu tinha trazido aí, cara. Ele vai ficar em torno, né? E muita gente pergunta pra mim qual que é a quantidade, né? Ele pesa aí 100 GB, tá? Ao todo, né? Porque lembrando, você tem que ter o jogo, tá? Esse patch você precisa ter o jogo, tá? Ó, bem legal também aqui o Flamengo, né? Vocês podem ver, né? Bom, não vou mostrar todos os elencos, senão o vídeo fica gigante. Vamos fazer aquela gameplayzinha de leve. Vambora! Vamos lá, galera! Bom, ali tava mostrando que era o Allianz Parque, né? Mas eu tenho quase certeza que isso aqui não é o Allianz Parque, não, tá? Não é o Allianz Parque. Mas, ó, vocês podem ver, ó, tem narração aí do Thiago Leifert. Ó, nós temos aqui também o placarzinho da Globo, né? Dá pra você escolher os placares também, né? Assim, cara, eu vou recomendar porque o FIFA Infinity, ele nunca deu bug, tá? É um dos melhores patches, assim, que eu já vi. Pode ser que eu confiesse, tá? Pode ser que aconteça. Não dá pra mim ficar testando isso todas as vezes, assim, né? Mas eu aconselho vocês, primeira coisa que vocês pegarem um patch do FIFA 14. Por exemplo, se você comprou um patch. Acabou de comprar o patch. O cara afirma lá, o vendedor afirma que não tem bug. Beleza, não tem bug, cidadão. Então, beleza. Aí você pega. Grava um vídeo. Pega a câmera do seu celular. Grava um vídeo, tá? E testa isso. Simula uma temporada inteira. Porque normalmente ele buga em uma temporada só, né? Ó o Hendrick aí, ó. Já tá aqui. Então aí você faz isso, cara. Faz isso. Se isso der certo, tá? Se isso der certo, beleza. Você tem um patch maravilhoso aí e só se divertir. Aí beleza, né? Muito maravilhoso quando isso acontece. Só que pode dar errado, né? Às vezes, com o tempo dá errado. Esse é o problema. Esse é o pior tipo de patch. Foi o que aconteceu comigo lá, com o patch que eu tinha divulgado aqui, né? Ele simplesmente, com o tempo, deu um bug lá que não tinha o que fazer. Ele ficava fechando toda hora. E não era o meu PC, porque... Fica 14, né, galera? Ah, mas o patch deixa mais pesado. Não... Não nesse nível, né? Eu rodava o pé 2021 a 30 FPS. Então testem. Eu aconselho vocês. Quer ver se o patch é bom? É rapidinho até, né? Vai lá no modo carreira. Crie um modo carreira qualquer aí no Brasileirão. Qualquer outro lugar. Às vezes pode ter bug de liga, né? Isso acontece também. É muito chato. Eu não sei porquê, tá? Se alguém aí, algum especialista, né? Cadê os especialistas aí que assistem o canal? Em FIFA 14, né? Me explique aqui por que dá esse tipo de bug, né? Praticamente todos os patches, assim, são gratuitos. Eles têm esse tipo de bug. Todos aqui que eu mostrei aqui no canal praticamente têm. Porque depois de um tempo eu testei eles. Porque eu gostei do patch. Falei, vou jogar, né? Trouxe isso aqui pro canal. É quando vê, meu amigo. Mas a única maneira de você saber disso aí mesmo é você pega e simula uma temporada inteira, né? Simulou uma temporada inteira. O patch foi. Deu pra você jogar. Aí beleza, mano. Aí tu tá na Disney. Aproveita. Porque você, tipo assim, é uma pessoa privilegiada, entendeu? Porque não é todo patch que não é assim, cara. Não é todo patch que não dá bug, sabe? Então, achou um patch que não dá bug, aí beleza, mano. Mantém ele, tá ligado? Até você enjoar. E como eu falei pra vocês, né? No quesito de atualização, não se apeguem tanto por esses motivos, entendeu? Aqui no caso, o FIFA Infinity. Eu acredito que a última versão dele esteja mais atualizada esse brasileirão aqui, tá? Porque eles fizeram isso no FIFA 16, né? Então se eles fizeram isso no FIFA 16, no FIFA 14 eles vão fazer também, né? Ah, não, mas eu tô levando um chacoalho aqui, né? Eu coloquei no internacional, né? Pra ver se eu consegui jogar. Mas é isso, galera. Vocês podem ver que a gameplay funciona certinho, né? Mais um patch sensacional pra vocês aí de FIFA 14. Principalmente pra galera aí do PC fraco, né? FIFA 14 ele roda em qualquer PC praticamente, né? Não vou dizer qualquer PC, mas é um FIFA bem fraquinho mesmo. Que vale muito a pena aí vocês jogarem, beleza? Então é isso, galera. Espero aí que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando, né? Confiram lá a nossa lojinha lá no nosso Discord, tá? Confiram lá. Todas as peças que vocês pedem pra mim aí, qual que é a minha configuração, tá tudo lá, tá? No preço que eu comprei, tá? Eu não coloquei um preço diferente em nada. Tudo foi o que eu comprei lá, os equipamentos, né? Então é isso, galera. Dá um confere lá. Espero aí que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem com Deus. Valeu e falam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.